A CIDADE NO BRASIL Velho, a coisa aqui caiu num estado de descrença muito grande, cara. Tudo é percebido como falso. Tudo, cara, já não dá mais liga nenhuma, saca? Nada. Eu fico vendo hoje as frasezinhas dos vários filósofos, sabe, escritores. Meu, sabe quando você olha praquilo e fala assim, velho, tudo isso é papo furado, porque nenhum desses caras soube o que é a verdadeira liberdade do espírito humano, né, cara? Então não serve, não funciona. Então a única coisa que tá rolando de funcional, pra mim hoje, é exatamente essa observação passiva e não reativa. Ela vai dando condição de ver você, como você realmente funciona no que diz respeito ao mental ou emocional. E o resultado das suas ações em cima desse mental e desse emocional que você criou ao longo de anos de exposição a condicionamentos familiares, sociais e os condicionamentos próprios que você foi criando. Então perceber isso e perceber também a total impotência de transcendência disso daí. Isso é o que tá dando condição. Então vem a coisa, passa. Seja no emocional ou seja no sensorial, que é o mais difícil, né, segurar as cargas de ansiedade que dá e tal, mas você vê e passa. E fica nesse aguardo aí. Se não ocorrer alguma coisa que dissolva essa estrutura que tá aí cristalizada ao longo de todos esses anos de exercício, né, Se não ocorrer isso, velho, não tem como mudar. Pode fazer a força que quiser aí. Pode tentar o que quiser. Pode correr pra onde for. Volta aqui depois e me diz. É só se olhar esse monte de homem e mulher aí falando um monte de coisa ao longo dos séculos. Cadê? Cadê quem realmente soube o que é liberdade? O que é real felicidade? O que é real comunhão? Cara, vem cá da puta papagaiada, né, meu? A solidão é o estado de ser dos homens excepcionais. Cara, velho, simplesmente mais um ser que não conseguiu se comunicar com nada, né, cara? Então fica totalmente isolado porque não consegue, essa estrutura não deixa. Pode ver tudo que nós tentamos aí até hoje só serviu pra dar uma polida nos cantos dessa estrutura, né? Então ajudou pra ela não ficar tão bicuda e machucando aquela assim que ela vai esbarrando, certo? Mas não libertou da estrutura. Fica muito claro que o maior dos esforços não liberta da estrutura. Daí que eu acho muito interessante o arquétipo dos cristãos, né? Vê lá, quando morreu o mestre, quando não tem mais mestre nenhum aí pra você seguir, tá? Você fica lá num quarto esperando a vinda do Espírito Santo, né, velho? É bem isso. Aqui morreu todos os mestres. Não tem mais mestre nenhum pra seguir. Então aí o que fica? Fica a percepção de um espírito, de uma estrutura, de um estado de ser que não é são. Ele não tem sanidade real, né? Uma mente que fica funcionando aí direto, só projetando um monte de coisa que depois ela fica se assustando com o que ela tá projetando. Então se não vier esse Espírito Santo, ou seja, essa mente, esse estado mental e emocional não condicionado, meu, não tem como você profetizar nada. Não tem como você compartilhar nada com propriedade. nada de significativo, nada. Não tem como saber o que é a bem-aventurança, o que é o paraíso, né, velho? O que é um céu aqui nessa terra. Não tem como. Tudo que nós conseguimos com isso daí foi só trocar os tipos de condicionamento. Então troca aquele monte de condicionamento materialista, sensorial, por um monte de condicionamento espiritualista, né, velho? Mas permanece uma estrutura condicionada sem saber o que é real liberdade. Não sabe o que é isso. É uma estrutura que permanece condicionada e defendendo seus condicionamentos. disputando qual que é o condicionamento, qual que é o modo condicionado de viver que é melhor. Qual que é o melhor modo? É o modo condicionado de esquerda, é o modo condicionado de direita, é o modo condicionado do centrão, percebe? Vou fazer uma analogia aí com política. Mas é tudo condicionado, velho. Não tem liberdade nenhuma. Não tem autenticidade nenhuma. Não tem originalidade nenhuma. Não tem espontaneidade nenhuma. Tem sempre um esforço para manter o condicionamento e defender o condicionamento. Tem sempre um esforço para manter o condicionamento e defender o condicionamento e defender o condicionamento. Tem sempre um esforço para manter o condicionamento e defender o condicionamento e defender o condicionamento.